Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros amigos da Interwebs. E é o seguinte, rapaziada, hoje, no caso do ontem, que vocês estão assistindo esse vídeo hoje, eu não sei, na verdade, quando vocês estão assistindo, mas a gente acompanhou hoje em live o evento da Playstation Showcase. Basicamente, todas as notícias de hoje serão sobre este evento. Também sairá um vídeo react sobre os eventos que a gente acompanhou na íntegra em live. Então, se você não quer perder nada, segue lá na Twitch, tá tudo aí embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário bonito, demorou? Então, bora pro vídeo. E o remake de Star Wars Knights of the Old Republic é anunciado, então se você jogou lá nas antigas, vai ter a oportunidade de jogar novamente num remake aparentemente muito bonito. Então, quando lançar, a gente vai ver e Sony manda um Playstation 5 pra nós aí, mano. Tinianas Wonderlands ganha gameplay e data de lançamento. Pra quem não sabe, uma sequência espiritual de Borderlands é um jogo muito bonito. O trailer a gente acompanhou tudo hoje e tá pra lançar dia 25 de março de 2022. Com gráficos cartunescos e bem interessantes, parece que vai ser um jogo e tanto. Forspoken ganha trailer de gameplay e janela de lançamento. Anunciado primeiramente com o codinome de Project Atia, no evento da Playstation, na Showcase, ganhou um trailer de gameplay. E o jogo tá pra chegar entre março e junho de 2022. E se você não viu o trailer, por favor, veja o trailer que, cara, sensacional. Eu tô louco pra jogar esse game. E novamente, Sony. Manda um Playstation 5 pra nós. Essa próxima notícia, todo mundo já viu, né? Alan Wake vai ganhar uma versão remasterizada. Alan Wake é delicioso. Se você não jogou ainda, quando você tiver a oportunidade, não perde. É maravilhoso. Se você tiver um Playstation 5, você espera o novo lançar aí, você joga. Se você tiver um PC, baixa aí, compra aí e joga. Porque, cara, o jogo tem uma narrativa espetacular. A gente virou ele em live. Então, se você quer acompanhar mais jogos em live, não se esqueça de acompanhar nosso canal lá na Twitch. Ghostwire Top ganha trailer incrível na Playstation Showcase. Esse jogo realmente, tá? Esperem que vai sair o vídeo de react aí. E vocês vão conseguir acompanhar todos os trailers na íntegra, tá bom? Trailer muito macabro, alma e capeta e tudo mais no trailer. Simplesmente incrível. Vai ser um jogo em primeira pessoa. Me relembrou muito Bioshock. Cara, sensacional. Sério. Eu quero jogar isso. Manda um Playstation aqui pra casa. E Sony, como não podia parar, anunciaram aí, mano. GTA V novamente para Playstation 5. Todo mundo já tá de saco cheio de tanto GTA V. O que vai acontecer é, provavelmente, vai lançar um, sei lá, uma expansão nova pro online. E é isso. Cara, infelizmente, já deu, né? Por favor, Rockstar, lança um 6 aí pra nós. Porque já estamos cansados de GTA V. E agora, uma das notícias que me deixou mais feliz de todas, Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy ganharão remasterização no Playstation 5 e no PC. Sim, no PC. Então, jogaremos em live. Você também que não tem Playstation, não teve oportunidade de jogar, vai lançar pra PC. E não perca essa oportunidade. E também foi anunciado Marvel Wolverine. Isso aí parece ser incrível. Também feito pela mesma produtora de Marvel Spider-Man. Espero que seja maravilhoso e venha com muito carinho, porque esse eu também quero jogar. Novo God of War ganha nome oficial e um vídeo pequeno da gameplay. E vai se chamar God of War Ragnarok. Vamos ver o nosso querido Clayton sentando a porrada em outros deuses nesse novo jogo. Vale a pena esperar. Se você não jogou antigo também, fica aí a recomendação. Marvel Spider-Man 2 é confirmado para 2023. Vai demorar? Pra caralho. Mas a gente vai jogar? Vamos jogar pra caralho também. Então, rapaziada, se prepara aí, desembolsar um dinheirinho do bolso aí, né? Tá foda, né? O jogo tá caro. Mas vamos jogar. Vamos jogar tudo aí que der pra jogar. Guardiões da Galáxia. Trailer é revelado na Playstation Showcase. Esse parece ser muito interessante e eu gostei bastante também. Eu espero que não seja um fiasco como foi Marvel Avengers. Mas somente depois que lançar a gente vai saber. Espero que seja uma outra história mais legalzinha. Epa! Mas vamos ver, né? Somente quando lançar a gente vai descobrir. Gran Turismo 7 ganha videogameplay e data de lançamento. Sim, data de lançamento. E o Gran Turismo 7 vai sair oficialmente dia 4 de março de 2022 exclusivamente para Playstation 5 e Playstation 4. Vamos esperar aí. Eu não sou muito fã de jogos de estimulação de carro, mas se tiver a oportunidade eu vou jogar também. Então, rapaziada, essas foram as notícias de hoje. Todas elas baseadas nos eventos da Playstation Showcase. Também vai sair o React no canal, como já dito antes. Mas não se esqueça, é muito importante de seguir em todas as redes sociais aí. A gente vai postar alguma coisa sobre aí todos os dias. Vamos começar a pegar firme aí nessa parada, demorou? Então, beijo do gordo. Fiquem todos na paz. Valeu! Falou! 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 Falou!